Boa noite! Vamos fazer uma live hoje falando do quê? De pintura Bauer também, mas hoje a gente vai falar com uma pessoa super especial que eu vou trazer aqui pra gente conversar, pra gente ter uma conversa bem legal, bem profunda sobre os medos, as travas que a gente tem e que nos impede de fazer coisas que a gente gostaria realizar sonhos, que medos são esses, por que eles surgem e como a gente pode fazer pra cortar eles fora ser livre, feliz, sem essas travas que nos impedem de fazer tantas coisas que a gente gosta Boa noite pra quem tá chegando! Tudo bem, gente? Vem chegando, puxa aí uma cadeira Mônica, se sentem onde quiserem, estão em casa, estão aqui na sala da minha casa vamos bater um papo bem legal. Boa noite, Mônica! Gente, nós vamos conversar hoje com a Margarete Borges, que ela é coach de carreira ela é super, super, super entendida nessa parte de autoconhecimento, né? Oi, Marluci! Vão entrando, gente! E a Margarete já entrou aqui na live, vou convidá-la. Oi, Fatinha! Adelci, Carla, minhas gurias queridas, todas entrando, estão sempre nos apoiando, participando da live então essa live vai ser o seguinte, gente, a gente vai ter agora uma conversa super legal, profunda com a Margarete Borges, tá? Além de CEO do Instituto Amplidon, né? E coach de carreira, ela também é minha sócia aqui no nosso curso ela me ajuda, né? Ela é coprodutora, então a gente tá sempre juntas ela participa também do curso muitas vezes, ela ajuda na parte de conversar com as alunas então a Margarete é uma pessoa bastante importante aqui no nosso Instagram aqui do Tinalaus Pintura Bauer, tá? Oi, 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 gente! Beijos pra todas que estão chegando! Depois que a gente fizer a conversa com a Margarete, essa conversa bem legal a gente vai dar um tempo também pra quem quiser fazer perguntas pra ela e aí eu vou fazer no final, claro, como sempre, a pintura de uma florzinha uma flor super delicada no Bauer, que a gente usa só um pincelzinho pequeno o redondo número zero e mais ali o boleador pra fazer uns pontinhos é uma florzinha muito fácil de fazer, muito bonitinha então, ó, vai valer a pena vocês assistirem a minha conversa com a Margarete que vai ser uma conversa muito legal e depois a gente fazer a pintura juntas combinado? Oi, Rê! Boa noite, querida! Vamos lá, vamos lá, Margarete, deixa eu convidar a Margarete para entrar na live comigo Ó, convidei, já foi enviado o convite Daqui a pouco ela entra aqui com a gente Vamos ter uma conversa muito, muito legal, muito importante sobre esses medos que nos travam Oi, Thaís, boa noite, Angela Olá, Leny Todo mundo que tá entrando Rosete, querida Maria Aparecida Regininha Jane Todo mundo, todo mundo Vão entrando, vão entrando Oi, Leila Sim, hoje é no Insta, tá? Hoje é aqui no Insta Pra gente poder Ó, a Maria já tá falando, ó Querendo perder o medo É pra isso que vai ser essa live Vou convidar de novo Que o Insta tá dizendo que ela não pôde participar Por algum motivo Eu, Margarete Borges Convidei novamente Vamos lá, vamos lá que vai dar certo Vanessa, querida, boa noite Oi, chegou Retina, tudo bem? Boa noite, querida Tudo ótimo Vou desabilitar os comentários, gente Por respeito à Margarete Que daí não fica passando os comentários em cima dela, tá bom? Boa noite Que honra, Martina Seja muito bem-vinda Estou aqui com você, com as gurinhas Estou muito feliz Muito obrigada pelo amor Eu que estou muito feliz Eu que estou feliz É muito bom conversar contigo As conversas são sempre muito profundas No meio desse oceano De conversas que nem sempre são exatamente tão profundas De muita frilidade que a gente vê por aí Então, assim, quando a gente tem oportunidade de conversar com uma pessoa assim como tu Com teu conhecimento, né? É muito bom pra mim e muito bom, com certeza Pra minha galera Pra toda a nossa comunidade ali de gurias do Bauer E vamos destravar Vamos destravar esse pessoal aí Porque tem muita gente que quer pintar Que quer entrar nesse mundo do Bauer Mas tem aquele que ela trava, aquele medinho E às vezes não entende por que isso acontece Se ela quer tanto, né? Começar a pintar Se ela quer tanto isso pra ela Por que esse medo trava? Por que isso trava a gente? E não é só na questão da pintura Eu falo também por muitos outros sonhos Que a gente às vezes quer realizar E acaba não tendo coragem Mas como a gente tá aqui, né? No nosso perfil que é a pintura Bauer Então a gente vai se concentrar um pouquinho nesse tema Mas, gente, tá valendo pra todas as esferas da vida de vocês Tá bom, Margarete? Conta aí pra gente É bem isso mesmo, né? Primeiro eu quero cumprimentar essas gurias lindas É um prazer estar aqui com vocês Eu queria te pedir, Tina Eu entendi que você tirou os comentários Pra me reconhecer Pra não ficar subindo aí no meu rosto Mas pode deixar que eu quero bater um papo com elas Eu quero ouvir Ah, então tá bom Pronto, a te ver Vamos lá Então, gurias Tudo bem? Boa noite pra vocês Vou falar aqui um pouquinho hoje Sobre o medo Esse medo que nos paralisa às vezes Que nos impede de realizar realmente o que a gente quer, né? E eu queria aí que vocês já se posicionassem assim Colocando nos comentários Quem é que tem esse receio? E agora essa minha pergunta não é só em relação ao Bauer É na vida mesmo, o que vocês percebem no dia a dia que às vezes vocês deixam de realizar Porque permite que esse medo seja maior do que vocês Que esse medo paralisa em vocês, quem aí já viveu alguma situação de se sentir paralisado pelo medo? Coloca eu aí pra mim Só pra mim ter noção Eu também Eu também Boa noite, boa noite Então coloca aí pra mim Só pra gente interagir Chico, eu não quero aqui também Ficar falando sozinha Eu quero a participação de vocês A Tina tem um conhecimento imenso Pra me complementar e também, viu Tina? Então sinta-se à vontade Se você tiver algum insight Em algum momento Até algum caso de alguma aluna sua Que já relatou essas experiências Pode me pausar aqui Pra você inserir o comentário que você precisar, tá? Olha só pra você ver Tá vendo, Tina? O quanto é grande e é impactante isso na vida das pessoas Eu tenho medo, eu, eu, eu E essa pergunta que eu faço Pra mim, na verdade, não é surpresa Essa resposta de vocês Por quê? Todos nós sentimos medo O medo é normal ele existir na nossa vida E eu vou falar que a gente precisa sentir medo Porque ele é uma das quatro emoções básicas De todo ser humano Mas o que que acontece? Onde o medo não é bom? Quando o medo nos paralisa O medo não nos deixa avançar O medo é maior do que o nosso desejo Do que a nossa vontade Por que que eu falo que todos nós precisamos ter medo? Pensa se a gente não tivesse medo de nada Você chegaria num prédio aí de dez andares Se você não tivesse medo Você pularia lá de cima Então o que que aconteceria? Óbito, né? Então o medo serve pra nos proteger Mas a gente precisa desse time Saber até onde sentir medo E até onde ele tá nos ajudando Porque se a gente... Gente, olha só, Margarete Gente, anotem o que ela tá falando Tá? Peguem papel Peguem lápis, caneta Anotem Porque o que ela tá dizendo Tem muita virada de chave Tem muita coisa importante Que às vezes a gente passa pela vida E não presta atenção Então, assim, prestem atenção Anotem Porque vai valer... Essa live vale ouro, tá? Então prestem atenção de verdade É, inclusive Na hora que a gente colocou o tema lá, né, Tina? No grupo das alunas Que já estão inscritas A gente já até identificou Algumas alunas Vendo mesmo o tema Como sendo interessante Exatamente porque sentem o impacto disso na vida E quando vocês falam assim Eu tô com medo de não aprender a pintar o Bauer Gente, será que esse medo realmente é em relação ao Bauer? Vamos pensar que, olha Racionalmente Num contexto geral Se de tudo vocês não conseguirem Ou conseguirem de uma forma Que talvez não é o mais lindo O maravilhoso Mas conseguir num certo nível Que problema que vai ter Se vocês não conseguirem? O que vai acontecer de errado na vida de vocês? Então, por que essa pergunta minha? É pra vocês refletirem mesmo Às vezes As nossas ilusões Que a gente cria Elas são muito maiores Do que a realidade E quando a gente fala Que tem muito medo Não é o medo De não conseguir pintar É o medo Às vezes De falhar E ser julgado Por outras pessoas É o medo De não ser aprovado Naquilo que a gente escolheu E às vezes É o medo Até da não aceitação Nossa E do nosso julgamento Quem aqui Concorda com o que eu tô falando E acredita Que às vezes Não faz algo Por medo Do que o outro vai pensar E será que... Porque se a gente Dá pra pensar, né Margarete O que que pode acontecer Se eu começar a fazer Algo diferente Uma pintura Que eu não saiba E eu errar O que que vai acontecer comigo? O que que tem? Né? Quem é que começa Alguma coisa nova Acertando 100% Né? Exato E por que? Eu já... Ah, pode falar É, não Eu já uma vez Comentei com as minhas alunas Assim Quem é que começou Na juventude A cozinhar E nunca queimou Um arroz E nunca Fez algum Sabe? Errou no feijão Quem é que começou A andar de bicicleta E nunca caiu Então assim A gente Quando a gente Começa A gente começa Errando E faz parte Do aprendizado Erro Exatamente Perder o medo De errar O que que nos faz Ficar bom? O que que nos faz Ter perfeição Em algo? São as várias Tentativas São os acertos E erros É que constrói O perfeito É a prática E isso acontece Em tudo Na nossa vida Você falou Do arroz Aí eu trago A reflexão Do dirigir Se você nunca Aprendeu A dirigir Como que você Depois se torna Um motorista Expert Um excelente Motorista Porque você Praticou Várias vezes Mas quando as pessoas Falam Que estão com medo De não dar conta Isso está além Do Bauer E aí O que eu falo Para vocês Consegui É enfrentar Esse medo Que te paralisa Porque se você Colocar Essa vozinha Porque é uma vozinha Que fica aqui Conversando com a gente Eu gosto de falar Que é uma franga Sabe Tina Que fica aqui Cantando No nosso ouvido Se você Não calar A voz Desse medo Não calar A voz Dessa franga O que que Vai acontecer Você não vai Conseguir Alcançar O que você Deseira Porque o medo Vai falar mais alto O medo Vai te paralisar E quantas Vezes Na sua vida Será que você Já não deixou De Tentar Aprender Novos projetos Fazer Coisas novas Se desafiar A aprender A aprender Algo Pelo medo O quanto Você Às vezes Não está Acreditando Em você Eu falo Muito com as Minhas alunas O seguinte Que antes De amar Qualquer Pessoa Você precisa Se amar Você Não consegue Doar Para o outro Aquilo que você Não tem E muitas Das vezes Esse medo Vem dessa Raiz De a gente Querer fazer Muito Pelo outro Amar Muito O outro E não Reconhecer O nosso Potencial Achar Que a gente Não é capaz Achar Que a gente Não merece Achar Que a gente Não tem Valor E Isso Vai fazendo Com que o nosso Medo Cresça Cada vez Mais E esse Medo Gente Ele vem Ele vem De raízes Muito Mais Profundas Às vezes Esse medo Ele brotou Lá Na sua Infância Quando você Ouviu Algo Que seja Dos seus Pais Dos seus Professores Ou Ou mesmo Até De um Colega Quantas Vezes Vocês Quem já Ouviu Na infância E isso Não é coisa De muito Tempo Até hoje Eu Ótimo Às vezes As coisas Acontecem Para a gente Usar Como Exemplo Se eu Tivesse Aqui Tomada Por um Medo A internet Já me Derrubou Duas Vezes Pensa Como que Eu voltaria Para essa Lá Como que Estaria Emocional E Trabalhando Ter Esse Controle Desenvolver Essa nossa Inteligência Emocional É exatamente Isso É você Saber Lidar Com os Desafios Da vida Gente Nem todo Mundo E nem todo Dia A gente Está bem Não Todo mundo Tem direito De não Se sentir Bem Um dia Ou outro Agora Como você Vai reagir A isso A nossa Vida É formada De vales E de picos Então vai ter Dia que a gente Vai estar no vale E vai ter dia Que a gente Vai estar no pico Agora Quem escolhe É você Quanto tempo Você quer ficar no vale O quanto vale Está agregando Para a sua vida E isso É A capacidade De superar O medo Então As minhas Dicas Para vocês É exatamente Não deixar Que esse medo De falhar Torne Na sua vida Um fracasso Porque senão Você vai deixando De realizar Tantas e tantas E tantas Coisas Por causa Por causa Do medo De falhar Que chega No final Da vida O que resta É pensar Assim Por que eu Não tentei Aí fica O arrependimento Só que daí Pode ser Muito tarde Pode não dar Tempo mais Tem uma história Tem uma história Que eu amo 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 Que está até No youtube Depois Inclusive Eu vou compartilhar Ela Com as alunas A gente vai compartilhar Que é exatamente De um senhor Idoso Velhinho Que ele foi Dar um depoimento E O quanto ele Conquistou tantas Coisas Na vida Mas O medo O medo De se relacionar Com os outros Fez com que Tudo que ele Conquistou Não valesse E por que eu estou Falando isso? O medo Ele nos impede De avançar Mas ele também Precisa ser medido Para ele não Virar Na nossa vida Um orgulho Então O quanto A gente tem que ter Esse equilíbrio Mas A dica aqui É você Exatamente Estar bem Preparado É você Ver as situações E acreditar Que você Pode falhar Você tem O direito Você é um ser humano E se você Errar na pintura Que foi o que a gente Colocou no início Da nossa live Não tem nada De errado Nisso Está tudo bem Pega Começa De novo Porque a Prática É o dia a dia Essa construção Que vai fazer Com que você Fique 100% De tantas turmas Que você Já fez China Já é a décima Teve algum caso De alguma aluna Que saiu sem aprender Me conta As únicas alunas Que saíram Sem aprender Foram as alunas Que nem participaram Da aula E nem assistiram As aulas gravadas Elas só Compraram O curso E aí a gente Não sabe Se foi Medo De querer tentar Elas só compraram Não fizeram aula Não assistiram nada Todas as minhas alunas Isso eu posso garantir Assim De verdade 100% Que Foram Assistiram As aulas Tiraram dúvida Acompanharam Ali os exercícios Né Assistiram As aulas gravadas Também Todas elas Dentro do período Que é o curso Com as aulas ao vivo Que são Quatro semanas Gente São só Quatro semanas É muito rápido O processo Entre Começar Sem saber Absolutamente nada E terminar Pintando o Bauer Efetivamente São quatro semanas Então Assim Todo mundo consegue Se a pessoa For Bem orientada Se a pessoa Aprender Pegar a técnica Correta Saber o que usar Saber qual material Usar Ela aprende Né Agora Só não aprende Quem não quer Só não aprende Quem não vai pra aula Não assiste Porque não Não existe milagre Não tem osmose Ah, eu paguei Eu vou aprender Paguei Agora o Hotmart Vai entrar em mim Não Você tem que ter Aquela vontade Disposição De realmente Estar ali Presente Aprender Perguntar Pintar Treinar Pronto É isso Sabe Não precisa De um dom Especial Ninguém Minhas alunas Todas são pessoas Absolutamente normais Têm as suas profissões Tiveram sua família E resolveram Se dedicar A uma pintura nova Algo Uma experiência nova E é muito interessante Porque no começo Assim Fica todo mundo Meio tímido Né Fica todo mundo com medo Ai, eu nem vou mostrar o meu O meu tá feio O meu não sei o que Aí eu falei Gente No começo é feio mesmo Faz parte Quem é que faz Lindo e perfeito A primeira vez Que faz alguma coisa Não existe isso Eu não Eu não Não foi assim O meu processo Tudo que eu comecei a fazer Começou feio Eu olhava E disse Hum, tem que melhorar Hum, tem que treinar mais Hum, tem que ajeitar aqui Tem que fazer isso aqui E eu fui conseguindo É uma etapa Depois da outra É um passo a passo É uma escadinha Que você só vai chegar Lá em cima Se você Pisar no primeiro degrau Uma maratona De 42 quilômetros Ela começa com o primeiro passo E se você Se você for Entrevistar Entrevistar Todas as pessoas Que participam Profissionalmente De uma maratona Ninguém começou a correr Naquele dia As pessoas Começam Muito tempo Antes Treinando Todos os dias Acordando Treinando Embaixo de sol Embaixo de chum Então assim O processo De aprendizado Dependendo Do que é Do que seja Ele precisa Desse tempo Para acontecer E todo mundo Pode aprender Isso é que é o bonito Da técnica Né Todo mundo Pode aprender Da criança Ao adulto Ao idoso Todo mundo pode Então assim A gente precisa Realmente Perder esse medo Ai eu vou fazer feio Eu vou pintar errado Gente Faz parte Do processo Pintar errado É aprender também Né Então com certeza Muitas alunas Entraram no curso E não aprenderam nada Porque não fizeram aula nenhuma Mas graças a Deus A maioria fez E a maioria Saiu pintando Né E essa fala Da Atina Gente É até uma chamada Que olha Para quem já está No curso Vir para as aulas Vir para as aulas Ao vivo Não deixar De participar E para quem Não está ainda Que talvez Está indeciso Está em cima do muro Por algum motivo Por algum receio E se esse receio For o medo Jogue isso fora Porque nós estamos Garantindo Para vocês Que vocês vão sair daqui Pintando Mas Não é por osmose Tem que realmente Se esforçar Tem que se dedicar Então O nosso convite Aqui Fica Estendido A todos Que ainda Não estão Participando Inclusive Eu Também Vou estar Nessa turma Com vocês Né Tina Vou aprender A pintar Bauer Também Amo O artesanato Acho que é uma Artes terapia Maravilhosa E o quanto Aumenta O nosso poder De concentração O quanto Esvazia A nossa mente O quanto Faz bem Para a nossa Inteligência Emocional Para desenvolver Essa resiliência Que olha De saber Sair rápido Dos momentos Que a gente Está passando Pelo Vale Então A Tina Já falou Várias vezes Aqui É muito Mais barato Pagar um curso De Bauer Do que pagar Um psicólogo Do que pagar Comprar remédios Né Caríssimos Aí Não que eles Não sejam Importantes E a gente Jamais Desvaloriza O profissional Porque se eles Existem Eles são necessários Mas a vida É nossa O que a gente Está fazendo De positivo Para minimizar Esses impactos De problemas Emocionais Na nossa vida O quanto Realmente Você está Se colocando Em primeiro lugar Na sua vida Porque se você Pensar O quanto Você gasta Às vezes Investindo Em outras Pessoas Ou em outras Coisas Que nem tem Tanto reconhecimento Por você E que eu sei Que isso é verdade Porque eu trabalho Com isso Então é vocês Pensarem Será que realmente Não está Na hora De eu olhar Um pouquinho Para mim Será que Eu não estou Realmente Com tanta vontade De ir E mais uma vez Eu estou postergando Ou pelo medo Ou pela procrastinação Ou por estar Valorizando Outra pessoa E tudo isso Que a gente Está falando É por vocês É realmente Para o bem De vocês Porque a gente Sabe o resultado Final do curso A gente sabe A proposta Final E o que eu Deixo aqui Para vocês É exatamente Aprender a pensar De forma Mais positiva É ver o cenário Mas enxergar O que eu aprendi Com essas situações Do meu passado Que me trouxeram medo Mas que também Me trouxeram Um aprendizado Às vezes Gente Eu dou uns puxãozinhos De orelha Vocês devem estar Percebendo Mas isso É com o objetivo De dar um sacode Mesmo É de acordar Para a vida É de não Deixar A vida Passar E não fazer Por vocês O que poderiam Fazer agora E chegar no final Da vida E ter Arrependimentos Então não façam Isso com vocês Se amem Em primeiro lugar Se priorizem Em primeiro lugar Não deixem Esses sabotadores Que foram plantados Em vocês Tomarem conta Da vida De vocês Sejam maiores Lutem pelo Bem-estar De vocês Façam coisas Que promovam Esse bem-estar E tem várias Aqui a gente Está destacando A pintura Porque a gente Sabe o quanto É o benefício Dela Na vida Na nossa vida Não é só Na vida De vocês É na vida Da Tina O que eu estaria Fazendo agora Se realmente Eu não achasse Que fosse algo bom Fosse algo Prazeroso E mais Viu Tina Partindo desse Conceito De que Certíssima Maria falando Fala pra mim Gente Eu tenho uma novidade Pra contar Aqui É uma surpresa Boa Principalmente Para as alunas Que já estão No curso E quem Ainda não está É pra pensar Se vai vir Ou não Coloca aí Se fez sentido O conteúdo Da live Pra vocês Eu peço Desculpas Desde já Pelas quedas Aí Que não Estava No nosso Escrito Não Imagina O que eu queria Também Enquanto o pessoal Vai colocando Aí nos comentários Se fez sentido Ou não Era um Complemento Assim Que tu estava Falando Eu estava Também aqui Acompanhando Pensamente Pensamente Pensando Existem aquelas Pessoas Que não Têm Nenhuma Consciência De que Precisam De algo Pra preencher Suas vidas E aí Acabam E o que seria Esse algo E acabam Preenchendo Com coisas Do tipo Fica Comprando coisas Em excesso Coisas que nem Precisam Que nem vão usar Gastando com Sei lá Sapato Roupa Mulher gosta Muito disso De acessório Bolsa Enchendo Guarda-roupa De coisas Gastando Seu dinheiro Com isso Né E tem Aquelas Pessoas Que Sabem Que precisam De ajuda Né E comprando Coisas E comendo Né Às vezes a gente Tá naquela Coisa Vou me preencher Comendo Tem aquelas Pessoas Que sabem Que precisam E acabam Indo na direção Do remédio Do profissional Como a gente Disser assim É claro Que a gente Não tá Desvalorizando Nenhum profissional Né Os psiquiatras Psicólogos São importantíssimos Médicos de família Nesse momento É um caminho A pessoa tem o livre-arbítrio De escolher o caminho Que ela quer ir Pra se ajudar É um caminho E existe o caminho Da arteterapia Que também é um caminho E que a pessoa Tem o livre-arbítrio De escolher também Se ela quiser Então a pintura Bauer Ela entra Nesse leque Nesse leque De opção Que você pode Seguir comprando Se enchendo de coisa Gastando ali A sua Ansiedade Em comprar coisa Você pode pegar O seu dinheiro E colocar Numa terapia Profissional E você pode pegar O seu dinheiro E colocar Numa arteterapia Por que que eu defendo O caminho da arte Porque vai te trazer Prazer Que a comida E a roupa Também trariam Vai te trazer prazer Vai te trazer Uma consciência Um momento De relaxamento Que a terapia Com o profissional E o remédio Também trazem Só que é um caminho Que você está trilhando Que é pro resto Da sua vida Que não vai te Ter efeito colateral Como o remédio Tem Tanto que a gente toma Com o prazo De tempo De acabar A gente não vai ter O resto da vida Tomando Porque faz mal Então assim A arteterapia É um caminho Que é maravilhoso Que é um conhecimento Que você adquire E que você trilha Por ali Que você conhece Pessoas com o mesmo Objetivo que você Você tem um resultado Que você pinta Você tem coisas Que você fez Então resultado palpável Sabe Então assim É claro que você pode Não escolher esse caminho A decisão é sua Você é livre Não escolha o caminho Da pintura Se não é isso Que você quer Mas a gente Está te colocando aqui Uma possibilidade De escolher algo Que vai te fazer Muito bem Financeiramente Você vai deixar De gastar Com coisas Que são inúteis E saúde Até fazer uma renda extra Ontem Infelizmente Eu fui tentar Falar com uma aluna Minha Renata Mas a internet dela Estava chovendo lá Também caiu muito Não teve condições De continuar Ela está fazendo Uma renda extra Que ela nem imaginava E está realizando Os sonhos dela Com esse dinheiro a mais E está fazendo Bem para a saúde dela Então a gente Deus nos deu O livre-arbítrio E você vai escolher O que você quiser O que a gente está aqui É colocando Uma possibilidade De escolha Por um caminho Que a gente sabe Que é maravilhoso Mas você É que vai escolher O que você prefere Né? E o que você prefere Nesse momento Né? Pensa Reflita Né? Exatamente Essa reflexão Que a gente quer Que vocês façam E para ajudar Porque a nossa proposta Aqui Tanto da Tina Quanto minha A gente é parceira Né, Tina? Além de eu trabalhar Com desenvolvimento pessoal Já há mais de 12 anos Eu também formo Profissionais Que trabalham Trabalhando Comportamento humano Com outras pessoas Então já tem Uma autoridade Muito grande Nessa área E a Tina A gente é parceira Nesse projeto Da pintura Bauer E nós não estamos brincando Quando a gente fala Que quer ver vocês Avançando Quer ver vocês Se libertando Dessas cracas Dessas questões Que impedem vocês De avançar De crescer Tirar esses bloqueios Esses medos Eu vou trazer Um presente Para essa turma Que são duas aulas Uma que a gente Vai trabalhar Essa quebra Desses sabotadores Mesmo Esses medos E não só Para a pintura Bauer Mas para vários Projetos Que às vezes Vocês têm Que vocês querem Implementar E que às vezes Não estão conseguindo Porque estão Travadas Por algum motivo Então a gente Vai falar Sobre todos Os sabotadores E como quebrar E também Desfazer Esses bloqueios Essas crenças Que estão aí Fazendo vocês Não acreditarem Na potência De vocês Não acreditarem Que são merecedoras De fato De conquistar O que vocês quiserem Então Quem Mais uma vez Eu reforço Quem já está Já ganhou O presente E quem não está Ainda É a oportunidade De participar As inscrições Ficam abertas Até amanhã Né Tina? Isso Gente Amanhã Está meia noite A gente vai Encerrar As inscrições Para a turma 10 Que é essa turma Agora de janeiro De 2023 Então Se você Quer Tomar uma decisão Né? Você tem Até amanhã Meia noite Para decidir É... Pense Né? Pense em você Pense Na sua vida Nos seus benefícios A gente está aqui Para te ajudar Para tirar dúvidas Para seguir contigo Nessa caminhada O meu Eu não vendo curso Sabe? Eu Eu lidero Uma comunidade De mulheres Que querem Ter a pintura Bauer Na sua vida Então assim Entrou Eu já estou ali No grupo Junto Eu pego na mão Né? Virtualmente Eu mando mensagem Se precisar Separado ali No grupo Para tirar alguma dúvida Então gente Não é mais um cursinho A toa De internet Que vocês vão comprar E não vão fazer É algo assim Muito sério Que a gente Realmente Leva a sério Que o que a gente Quer É que as pessoas Que entrarem As mulheres Que entrarem Na sua maioria São mulheres Mas homens Também são bem vindos Que as mulheres Que entrarem Tenham resultados Reais Tá? A gente não está Aqui brincando É a décima turma É... Nós tivemos assim Ó Eu tive São mais de 100 alunas Eu já perdi a conta Talvez a Margareta Até saiba mais que eu Quase 200 já A gente já chegou Né? Teve uma pessoa Que desistiu Porque ela comprou No domingo à noite E aí ela Viu que não ia conseguir Fazer nada do curso Na segunda de manhã Ela me mandou Uma mensagem Assim Ai Tina Eu não vou poder fazer Então assim De quase 200 pessoas A gente só teve Uma que desistiu Antes de começar Todas as outras Entraram na plataforma Assistiram as aulas A maioria Veio nas aulas ao vivo E quem veio nas aulas ao vivo Consegue aprender Porque 50% Sou eu Que ensino O resto 50% São vocês Que aprendem Né? Não adianta eu estar aqui Ensinando Ensinando E a pessoa não vir para a aula Né? Não vai aprender Então assim É muito É um compromisso Que a gente tem E a Margarete Está aqui Comigo hoje Nessa live Porque ela também Está comprometida E ela quer Oferecer Essa aula Para a turma 10 Uma aula Super importante Super legal Aliás São duas Né Margarete Duas aulas Então assim No dia 17 de janeiro Inicia a aula ao vivo De Bauer Que é uma terça-feira Né? As aulas são terça e quinta No dia 18 Dia seguinte Mesmo horário A noite A gente já vai fazer Essa primeira aula Com a Margarete Então é para a gente Já começar o curso Já abrindo a cabeça Destravando Né? E como a gente disse aqui Esse destrave Serve para a questão Da pintura Bauer Mas também serve Para todas as áreas Da sua vida Que você tem Esse entrave Tem esse medo Tem essa insegurança Né? Para que vocês entendam Será que isso é algo Que aconteceu comigo No passado? Será que é Baixa autoestima? Será que É só um medo Uma insegurança? O que é? Afinal O que eu sinto E que me impede De sair do lugar? Né? Então assim Margarete Muito obrigada Tá? Por essa oportunidade Que tu tá nos dando Aqui Né? Nessa conversa É... Muito obrigada Por oferecer Essas aulas Né? Para as nossas alunas Tenho certeza absoluta Que elas vão aproveitar Demais Porque É uma oportunidade Assim Única Né? A gente ter uma conversa Dessa Num curso Que a princípio Era para ser De pintura E tal E na verdade É muito mais Do que isso É uma arteterapia É algo para vocês Evoluírem De verdade Né? E a pintura É uma ferramenta Maravilhosa Que através dela A gente alcança Essa evolução Eu fiz Na semana passada A décima jornada Da pintura Bauer Foram quatro aulas Foram quatro aulas Lá no YouTube Né? Ao vivo A gente teve Muita conversa Eu gosto muito Dessa parte Da mentalidade Né? Que eu chamo A gente teve Bastante parte De mentalidade E pintura Claro E assim Só nas quatro aulas Lá no YouTube As alunas Que conseguiram Me acompanhar Aqui Realmente assistiram Da primeira Até a última aula Já tiveram Uma evolução Na pintura Porque a partir Do momento Que você abre E expande A sua mente O seu corpo Responde De forma positiva Então você fica Mais solta Mais leve Mais leve E mais livre Também Então as pessoas Conseguiram Fazer a jornada Comigo E terminaram Em apenas quatro aulas Elas conseguiram Pintar O projetinho Do coração azul Que eu propus Né? Então Vocês imaginem Ampliar isso Para um mês De curso Né? Um mês de aulas O que vocês Não vão ser capazes De produzir no final Né? Perceza É isso Tá gente Mas Muito obrigado O convite Foi ótimo Muito obrigada Quem esteve aqui Prestigiando Estou vendo os comentários Aqui Muitos agradecimentos E é isso mesmo Colocar em ação Vou deixar uma dica Aqui ó Vocês estão vendo Aqui no meu braço Isso daqui É uma gominha Gente Uma gominha Eu trouxe Para mostrar O que é gominha? Ah é um elástico Tá vendo? Ah elástico É aqui Chama gominha Gominha? Ah esses regionalismos Adoro Então É um exercício Eu ando com ela No meu braço Tá vendo? Por quê? Porque na hora Que eu percebo Que eu tô me sabotando Eu vou lá E faço exatamente Isso aqui É pra doer Viu? É pra doer mesmo Ai Sério? Ai meu Deus Mas fica de tarefa Pra vocês Quando vocês perceberem Que estão se sabotando Que estão deixando o medo Falar mais alto Exatamente Pra chamar a atenção De vocês E trazer a racionalidade Pra pensar assim Eu sou maior do que isso Eu sou mais Eu confio mais em mim Então é um start Para o cérebro De vocês E tenha um foco Tenha uma atenção No comportamento Pra não deixar O emocional Dominar a vida De vocês E vocês sim Comandarem a situação Tá? Então vamos juntas Estendo o convite Mais uma vez Quem não veio ainda Pode sair De cima do muro E vir Porque essa turma Vai ser top Nota 10 Turma 10 Nota 10 É gente É isso aí Tem uma frase Que eu gosto muito também De fazer no curso Falar com as minhas alunas Pra elas terem essa consciência No final da aula Eu digo assim Agora escrevam No exercício Por hoje Eu fiz O meu melhor Né? Então assim Mesmo que você Não acredite Que aquilo ali Seja ainda O melhor resultado Do que existe Mas naquele dia Foi o que você Conseguiu fazer Porque você Deu o seu melhor Então é isso Que importa Né? Você dá o seu melhor Naquele dia E no dia seguinte Vai ser melhor ainda E no outro melhor ainda Isso mesmo Um pouquinho A cada dia Ficou um montante Grande Né? Isso Tá bom Beijinho Querida Muito obrigada A gente vai fazer agora A nossa segunda parte Da live Que é a parte de pintura Te convido Se quiser assistir Já começar A ver Né? Treinar um pouquinho Tá bom Querida Beijo Beijo Obrigada Gente Que delícia Né? Que coisa boa A gente ter uma pessoa Assim que a gente pode Ter essas conversas Né? Trocar ideias Falar sobre sentimentos Falar sobre coisas Que nos empoderam Também Né? É Muito, muito bom Quem quiser agora Me acompanhar Na pintura Tá? Eu vou fazer agora A pintura de uma florzinha Do Bauer Bem bonitinha Bem rápida Até vou fazer Umas três Porque ela é tão rápida Tão pequenininha Assim e rápida De fazer Fácil Que se eu fizer uma live Deu um minuto Acabou Então Eu vou fazer Como sempre Vocês que me acompanham E já conhecem Né? Como é que eu faço Como é que funciona aqui Eu vou trocar O meu celular De base Aqui De suporte Pra poder filmar A minha bancada Tá? E aí Se alguém tiver Alguma dúvida Eu vou tirar os comentários Pro comentário Não pegar na pintura E quem tiver Dúvida Clica aqui embaixo No balãozinho Com ponto de interrogação Bota a dúvida ali Que aí Quando eu terminar a pintura Voltar com o celular Aqui no meu suporte frontal Eu respondo As dúvidas de vocês Combinado, gente? Ó Vou usar só três cores Eu vou usar As pétalas Eu vou fazer No branco O miolo interno Uma parte que a gente Vai esticar Eu vou usar Um vermelho Pode ser qualquer vermelho Que você tiver aí Pode ser um rosa E vou usar um amarelo Pode ser também Qualquer amarelo Que você quiser Tá? Esse aqui é o cadmium Mas pode ser ouro Pode ser qualquer amarelo Vou usar dois pincéis Vou usar O pincelzinho De O zero Que é aquele redondo Bem piquitiquinho Tá? Quem já pinta sabe Quem é minha aluna sabe Que é o zero E vou usar O liner Que é Aquele pincel Que é uma Comprida assim Ó Tá? Que ele é pra fazer Risquinhos Bem fininhos Dá uma limpada Porque eu sempre deixo eles Com gel Pra que as cerdas Fiquem sempre Na posição correta Muito importante A gente Usar Os equipamentos Corretos Pra que o nosso pincel Dure mais tempo E tenha uma Performance melhor Então gente Essa florzinha Ela é bem simples Tanto que eu vou pegar Normalmente eu nem pego A tinta direto Do potinho Mas como eu vou usar Uma tinta só branca mesmo Eu não vou usar Carga dupla Então eu venho aqui Direto no potinho A minha tinta Tá nova Ela tá boa Então eu consigo Usar a tinta Assim Tá? Ó Como é que eu vou fazer? Eu vou fazer Uma vírgula Ó que fácil Que é essa florzinha Gente Vou fazer Ó Outra vírgulazinha Do outro lado Ela não é margarida Tá? Essa flor Não é margarida É uma outra florzinha Ó Vou pegar aqui Vou pegar aqui Uma outra vírgula Tá? E vou fazer aqui Ó Mais uma vírgula Tá gente? A florzinha assim Aí o que é que eu vou fazer agora Ó Fazer de novo Até Vou fazer duas aqui Pra vocês verem Pra ficar Ó Tá com muita água Meu pincel Fui limpar Só um pouquinho Vou tirar isso aqui Ó Vamos lá Passei a água E resolvi fazer uma Uma flor Pra vocês Cadê? Ó Fiz então Uma vírgula Terminei aqui Ó gente Outra vírgula Terminei aqui Mais duas Pro lado de cá Não tenho nem risco Ela é tão simples Essa flor Que não precisa nem de risco Tá? Ó E uma no meio Tá? Então vocês Vão fazer Essa movimentação Assim Aí agora A gente vai pegar O vermelho O vermelho Qualquer tom de vermelho Tá? Aqui eu tô usando É o vermelho mesmo Eu vou colocar aqui Um pontinho Enquanto Esse pontinho Ainda está molhado Eu venho Com o liner Que é aquele pincelzinho Bem fininho E aí eu dou Umas puxadinhas Assim ó Tá? Faço essa Puxadinha assim ó Eu tiro aquele formato De bolinha Que ficou ali E faço essa Coisa mais Puxadinha assim Tá? Aí depois Eu venho Com o amarelo Aí o que que eu vou fazer Eu vou colocar Um pontinho amarelo Aqui No meio E aí E vou colocar Um pontinho amarelo Aqui no meio Aquele amarelo ali Tá? Acho que tem muito Vermelho ainda Por isso que ele não tá Aí depois Eu vou pegar O amarelo Com o pontinho Com a parte do boleador Menor Parte menor Do meu boleador E vou fazer Umas Uns pontinhos Bem pequenininhos Amarelos Aqui ao redor Tá gente Então essa florzinha É isso tá E você pode colocar Aqui os galhinhos Pra ela ficar penduradinha É isso Essa florzinha Ela é bem Como eu falei Ela é bem rapidinha Bem rapidinha Bem rapidinha Muito, muito rápido E ela fica bonitinha Se você fizer De três Tipo três florzinha Penquinha com três Sabe? Três em três Números ímpares Isso dá uma graça Assim pra composição Sempre usar Números ímpares É melhor do que Pares Então por exemplo Se você vai fazer Uma composição Num prato Sempre coloque Três flores centrais E aí Faz A parte Lateral Né? Tá? Pode Pode fazer Outras Outras cores Pode fazer Como quiser Né? Se quiser fazer A flor Em vez de branca Usar um rosa Gente É assim Da imaginação De vocês Né? Não tem Nenhuma regra Fixa Mas Aqui no papel preto Enfim E como eu fiz Num outro projeto Também era um fundo escuro Eu usei ela branquinha Né? Mas vocês podem fazer Do jeito que vocês quiserem Tá bom? Bom É gente Eu vou Deixar essa live gravada Tá? Mas provavelmente Porque eu quero ver Eu quero baixar Esses vídeos Essa live Essa parte agora Da nossa conversa Com a Margareth E aquela primeira parte Que acabou caindo A internet Eu vou baixar Os vídeos E vou unir Num só E aí eu acredito Que eu tenha que Deixar gravado Lá no YouTube Tá? Porque no meu canal Do YouTube Tinha lá Os pintura Bauer Porque Depois eu não consigo Daí me salvar Pro Instagram de novo Tá bom? Mas meus vídeos As lives Estão lá no YouTube Também Gente Muito obrigada Tá? Inscrições Pro nosso curso online De pintura Bauer Pra iniciantes Vão até amanhã Meia noite Então Por favor Se decidam Tomem Uma atitude Pra vida de vocês Ninguém é obrigado A comprar o curso A gente tá só propondo Né? Um caminho Vocês escolhem O caminho Que vocês querem seguir Tá? Quem já escolheu As minhas alunas Que estão aqui Que já estão Na turma 10 E todas as outras 9, 8, 7 As outras turmas Escolheram esse caminho E tenho certeza Que elas não se arrependeram Porque ninguém Pediu reembolso Todo mundo fez o curso Aprendeu E hoje tá feliz Da vida Com o resultado Então é isso Que a gente quer Pra vocês Tá? Eu sou a testemunha De que o Bauer Fez muito bem Pra mim Pra minha vida E é isso Que a gente quer Pra vocês Tá bom, gente? Um grande beijo Um grande beijo Pra quem entrou Nos vemos Nos grupos Lá no grupo Das alunas Da turma 10 Que a gente já tá Lá no bate-papo Tá bom? Beijos, beijos E uma boa noite